Joga dinamite no meu barco Sem neurose Sem neurose Sem neurose Quando eu passo perto da arbuja Sinto o cheiro de catingar Cafu de gambá Elas pedem a morrer O verão não toma banho Imagine no inverno Checa, checa, checa Cheio de ceco O baile já tá correndo Checa, checa, checa Cheio de ceco O baile já tá correndo E de checa, checa Cheio de ceco O baile já tá correndo E de checa, checa Cheio de ceco O baile já tá correndo E de checa, checa Cheio de ceco O baile já tá correndo Sem neurose Sem neurose E de checa, checa E de checa, checa E de checa, checa E de checa, checa Quando eu passo perto da arbuja Sinto o cheiro de catingar Papo de gamba Elas pedem a moir No verão não toma banho Imagine no inverno a tchaca tchaca Cheio de cempo O baile já tá correndo E tchaca tchaca cheio de cempo O baile já tá correndo E tchaca tchaca